O livro já está disponível em PDF na página da Biblioteca Professor Queiroz do Instituto Federal do Maranhão e IFMA Campus Caxias. Com o título A Construção do Conhecimento na Perspectiva Interdisciplinar, a obra é resultado do esforço realizado por meio de alunos e professores da primeira turma de especialização em Educação e Ensino de Ciências. E esses artigos são compilados e agora a gente chegou à terceira publicação de livro, um livro digital que está disponível nas nossas plataformas no site do IFMA Campus Caxias. E ele tem aí a compilação de nove artigos científicos, certo, oriundos da primeira turma de pós-graduação de Educação e Ensino de Ciências. E esses artigos são divididos em três sessões. Metodologia de Ensino, a outra sessão fala sobre Educação e Ensino de Ciências e Química e a terceira sessão fala exclusivamente de Educação Inclusiva. Então é importante que a gente faça esse tipo de trabalho para dar conhecimento também, principalmente para professores que trabalham com a área de inclusão das diversas formas. O livro foi financiado pela instituição e já está sendo recomendado aos alunos. O IFMA tem uma editora situada em São Luís, uma editora própria da instituição, e nós utilizamos esses recursos, oriundos de projetos de pesquisa, para fazer essa publicação através da editora do IFMA. São nove capítulos distribuídos em três sessões do livro, que foi escrito por várias mãos, de onze professores e dez alunos. Um dos estudantes que agora é especialista em Educação e Ensino de Ciências e professor da Universidade Estadual do Maranhão, Quiones Novas, fala sobre a importância do que escreveu. Um dos assuntos abordados no livro é o de um artigo que ele trabalha a tecnologia assistiva, principalmente para os alunos de química, mas não são quaisquer alunos, são alunos surdos. O desenvolvimento do aplicativo já está bem avançado e no máximo seis meses já deve sair do forno e ser colocado em uso. O artigo trata basicamente da construção de um jogo educacional voltado para alunos surdos. A problemática foi a escassez de materiais adaptados e essa pesquisa vem contribuir o ensino de química de maneira inclusiva. É importante destacar que ele é sinalizado em libras, tem todas as perguntas do conhecimento químico, sinalizado por um avatar, né? Avatar que é um boneco que sinaliza a libras, né? E isso possibilita uma melhor compreensão do aluno surdo. Não é somente voltado para aluno surdo, mas também para o aluno que não tem nenhuma necessidade especial. Por enquanto, voltado mesmo para a língua portuguesa e em libras também.